Pessoal, vídeo novo no canal. Se não for inscrito no meu canal, se inscreva assim embaixo. E hoje, gente, eu vou falar aqui sobre, de novo, marreco, marrequinho, patinho, gancinho, entendeu? Desses três, e é pequenininho. Quando você coloca pra chocar, uma coisa, antes de você colocar pra chocar ovo de marreco, de pato, de marreca, pata ou gança, saiba disso e saiba o que eles fazem. Primeiro, olha isso aqui. Estão vendo? Olha a sujeira. Olha a sujeira. Caindo até a água, ó. Isso aqui é a bagunça que eles fazem. O cheiro é muito, entendeu? Olha isso aqui, gente. Olha aqui. Então, assim, pra você que não sabe, marreco, pato. Olha. O gâncio, quando é pequenininho, desse tamanho aqui, menor até, mas, né, entendeu? Olha aqui. Vou fazer essa bagunça. Até tirou ele. Eu tinha até tirado aqui pra eles não fazerem bagunça aqui. Mas ali, não. Uma bagunça total. Eles que fazem essa bagunça, gente. Aqui no outro vídeo que eu fiz esses dias, vai ali, e você vai ver como aqui tava horroroso. Meu Deus. Porque a ação já tirou a mãe, quer dizer, eu acho que tirou, né, porque... Aqui, ó. Tá vendo? Tá fazendo barulho. Acho que ele tirou pra eles já irem acostumando. Quem que é a mãe dele? Ah, é esse aqui, ó, gente. É, meu tio deve ter tirado pra eles se acostumarem, né? Vem aqui. Não! Olha isso aqui, gente. Esse ovo aqui tá bom? Olha, o que que fez, gente? Nossa! Eu vou deixar aqui. Entendeu? Pegar os ovos. Então, gente, galinha, não faz isso, não. Galinha bonitinha. Eu vou mostrar aqui o ovo de pá, de marreco. E antes que pergunte, isso aqui é marreco. Acho que já... Esse aqui, ó, ovo de marreco. Ovo de marreco, ó. E é diferente, ele é mais... Quando você coloca aqui, ó, é diferente. Você pega o ovo de galinha, ó. Tem uma textura diferente. Bem diferente até. Também, ó, não é só galinha. Eles botam também o verde. E de galinha, ó, o... Claro que o gosto muda, tanto é tanto. De pato, de pato, de gância, gigante. Pato, pato, acho que não tá botando. Só tem... E de gância, gância também não tá botando. Pato, dá pra... E dá pra saber a diferença, tá? De gância, já dá pra saber, porque é um ovo muito grande. Entendeu? E... De pato também dá pra saber. É branco. E é um pouquinho mais gordinho. Não tem pra mostrar, mas... É isso. Devo ser a linha brava. Depois eu vejo. Então, gente... Aí, ó. É assim... É assim... É... Antes de você colocar, né? Porque pato também faz isso. Tá vendo? Na sua maior regra. E gância também faz isso. Então... Saiba disso antes de colocar pra chocar. Porque pra você depois não se arrepender... Se você não tá nem aí, então coloca. Pode colocar. Já sabe o que vai acontecer, né? Então foi esse vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau, pessoal. Falou. E até o próximo vídeo do... Do meu canal, o Senhor Carijó. Oficial. Tchau, galera. Falou. E... Fui! É quatro, hein? Quatro bagunceiros. Ai, se fosse mais, né?